Olá, seja bem-vindo ao canal Felicidade, eu sou o Flávio Júnior e a partir deste momento vou informar a você as dezenas sorteadas na loteria Timimania, concurso 1402, hoje é 5 de novembro de 2019. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha, assinale um lembrete para você receber todas as notificações. Muito bem, vamos agora conferir as dezenas. Uma boa sorte para você! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri